Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um CRUD usando Java, usando o Javifex para criar a parte gráfica e o SQL Server como banco de dados relacional. A gente vai fazer um exemplo relativamente simples e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, por uma razão que depois lá na frente vocês vão entender melhor. A princípio, a partir da primeira aula que a gente fizer de linguagem SQL, já dá para fazer esse CRUD. Eu estou partindo de um diagrama bastante simples, de um relacionamento 1 para N e a escolha do 1 para N não é à toa, e essa é a motivação da segunda parte do vídeo. Então, um professor tem várias disciplinas, mas uma disciplina só tem um professor, essa foi a regra que eu criei. Aqui estão os tipos de dados, todos eles são notnú. Bom, criar essas duas tabelas e esse relacionamento não deve ser problema para vocês nesse momento do nosso curso. Então, a gente vai focar principalmente na questão de como uma aplicação Java chama essa base de dados. Como é que a gente coloca dados, atualiza, exclui, consulta, enfim. Bom, como eu vou usar o JavaFX, eu vou usar nesse projeto, eu vou usar o Java 8, que o Java 8 ainda tem o JavaFX integrado, então eu não vou ter grandes problemas. Se você estiver usando o Java 11, aí você tem que baixar o JavaFX do Java 11, é SDK do JavaFX do Java 11. Como eu estou usando o Java 8, a única coisa que eu vou baixar é o Cine Builder. Por quê? Porque apesar de gostar de ficar fazendo telinha na mão, eu não quero perder tempo com isso. Então, a gente entra aqui, você vê que é uma busca simples no Google, por Cine Builder. Você acha aí o site da Gluon. Gluon, aliás, Gluon. Abrindo essa página, você vai estar aqui no site da Gluon. Então, é um editorzinho, como a gente vê o Window Builder, ele tem o Cine Builder. Eu imagino que vocês, nesse momento do curso, já saibam a diferença do que é um Stage, enfim. Eu não vou ficar entrando muito nisso. Para baixar ele é bastante simples. A gente descendo aqui na página, tem a versão para o Java 11 e tem a versão para o Java 8. Então, eu baixei aqui, o meu Windows é 64-bit, eu baixei essa versão, poderia ser o JAR direto, mas eu baixei o instalador aqui para o 64-bit. Baixei, fiz a instalação, instalação simples, não tem nada de sofisticado. A hora que você instalar, ele já vai abrir, você já consegue abrir o editor. Está aqui o editor. Eu posso criar aqui uma telinha nova, com algumas características e etc. Não vou fazer isso. Também não quero me registrar agora. Aí eu vou para o Eclipse. Abri o meu Eclipse. Eu preciso da perspectiva do JavaFX para o Eclipse. Então, eu vou vir aqui no Help, Marketplace, e eu vou instalar o EFX Clips. E, entre parênteses, EFX Clips. Aqui, no momento desse vídeo, ele está na versão 3.6. O meu já está instalado. É só clicar aqui em instalar, seguir os passos da instalação normal de uma feature do Eclipse. Aceitar lá o que tem que aceitar e mandar instalar. Ele demora um pouquinho, mas não é muito não. Então, a partir do momento que ele estiver instalado, e você provavelmente vai ter que reinicializar o Eclipse. Quando você vir aqui no Window, References, tem aqui o JavaFX. Tem as configurações, CSS, do FX Graph, enfim. Tem diversas configurações. Para mim, as mais importantes são. Onde está o Cine Builder? Então, você vai procurar aqui onde está o Cine Builder. Quando você recém instalou o EFX Clips, o caminho lá vai estar em branco. Onde está instalado por padrão o Cine Builder? Em C, usuários, o seu usuário. Aí, uma pasta que está oculta. Então, você coloca aqui, barra, apdata. Local. Aqui está o Cine Builder. E aqui está o aplicativo do Cine Builder. Pronto. Dá o Apply. Beleza. Apply and Close. Isso aí ajuda na hora que a gente estiver trabalhando. Integrar o Cine Builder com o arquivo gráfico que nós vamos fazer. Bom. Então, aí eu vou fazer um novo. Não é exatamente um novo Java Project. Nós vamos vir aqui em novo JavaFX. E vamos fazer um novo JavaFX Project. Eu vou dar o nome de CRUD. CRUD Professor Disciplina. Pronto. Estou usando o Java 8, como eu falei para vocês. Ele vai criar para mim. Não vou usar esse modal info. Deixa ele buildar. Nós vamos precisar colocar a biblioteca? Vamos. Nós vamos precisar colocar a biblioteca de comunicação com o banco de dados. Mas já já a gente vê isso. Não temos pressa de fazer isso. Ele vai fazer o build do projeto. Assim que ele terminar o build, ele vai perguntar se eu quero abrir a perspectiva Java. Ele não tem exatamente uma perspectiva própria para o JavaFX. É a perspectiva do Java Desktop mesmo. Aqui, olha. Então, a SDK do JavaFX está aqui. O build do JavaFX aqui. A biblioteca do Java 8 está aqui. Então, o JavaFX e tal. E aqui a pasta do código-fonte. A pasta do código-fonte, ela já trouxe para mim uma classe principal e um CSS. Bom, como vocês já devem ter visto, no JavaFX, eu posso usar CSS para fazer a tela ou XML. Como eu vou usar o CNBuilder, a minha opção é pelo XML. Então, esses dois arquivos que ele criou para mim, eu não vou nem olhar para eles. Eu vou excluir. E vou criar tudo do zero. Para criar do zero, eu vou criar uma nova classe. que eu vou chamar de, sei lá, principal. Essa principal, ela vai ter um main. Ok. Tranquilo. Sem grandes problemas. Eu estou usando o Package Application. Na minha estrutura, esse Package vai ficar como o meu Vue. Apesar que eu vou usar uma estruturinha para facilitar essa Vue. E, agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar essa classe com as características do JavaFX. Primeira coisa que eu preciso. Extends Application. Aqui, do JavaFX Application. Aí, ele vai dizer o seguinte, olha. Application. Tem métodos. A interface Application tem métodos não implementados. Qual é? É o Start. Tudo que vai acontecer no Stage, digamos assim, na tela do JavaFX, ela vai ser inicializada aqui. Então, a única coisa que eu preciso dizer para a minha operação, para o meu método main, é o seguinte. Launch. Arcs. Esse Launch, é uma operação do JavaFX, que vai fazer a chamada do Start. Pronto. A princípio, o que eu quero é isso. Aí, eu vou criar, associado, um New Other. Vamos colocar aqui. Vamos ver se ele acha assim. Um documento FXML. que é uma das formas de eu fazer esse layout gráfico da minha aplicação. Poderia ser um CSS. Muita gente gosta de CSS. Eu prefiro o FXML. Até para poder trabalhar direitinho com o Cine Builder. Tranquilo. Aí, ele me pergunta assim. O meu elemento padrão é um AnchorPage. Pode ser isso? Pode. Depois eu troco. Qual é o nome do meu FXML? Eu costumo usar o mesmo nome da minha classe. Principal. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar com toda a configuração de um XML padrão. Percebe que o layout que ele espera é um AnchorPen. Uma tela vazia. Sem nada muito específico. Só que agora, eu vou começar a mexer nela no Cine Builder. Se eu fiz a integração certinha do Cine Builder, quando eu aperto o botão direito no meu arquivo FXML, aparece aqui, Open with Cine Builder. E agora, aqui, ele abriu. Agora, você vê que ele não me deu aquele wizard de novo arquivo, nada disso. ele já abriu aqui, o principal FXML. Ele está baseado num AnchorPen. Uma telinha em branco. Mas eu não quero fazer isso porque eu quero facilitar a minha vida. Eu não quero ficar criando um monte de telinhas. Principalmente porque hoje a gente já está acostumado a trabalhar com browser e abas e tudo mais. Então, eu vou apagar. Eu vou excluir esse layout. Poxa, Leandro, como é que você quer, então, a sua tela? Bom, tem diversos layouts, muito mais do que apareceu lá no meu Eclipse. Aqui, containers. Tem diversos que eu posso usar. Aqui, tem os elementos que eu posso colocar na tela, botão, combo box, progress bar, scroll bar, text field. E aí, tem outras coisas mais legaisinhas que a gente pode colocar. Um autocomplete, elementos 3D, elementos de menu, enfim. Eu vou começar pelo container. Eu vou criar uma tab pen. Eu não estou pegando a vazia, tá? Aqui, uma tab pen. Olha que legal. Com duas águas. Poxa, dá para pôr mais? Dá, dá para pôr mais quantas eu quiser. Eu vou trabalhar com duas, mas dá para eu colocar quantas eu quiser. Dá para eu colocar, tem aqui, uma tab. Dá para eu trazer para cá mais uma tab. Ou, dá para eu fazer o seguinte. Vou salvar. Vou salvar. Ao invés de fazer pelo modo gráfico, dá para fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Aqui, mudanças salvas. Vou fechar. Apesar deles terem uma boa conversa, o Eclipse e o CineBuilder, eu normalmente fecho para não ter problema. Olha o que aconteceu. Sem eu fazer nada. Eu só cliquei aqui na tela de novo. Ele mudou. Ele mudou a AnchorPage para uma tab pen. que tem uma tab que tem uma AnchorPane, ou seja, uma tela vazia por enquanto, e uma outra tab que tem uma outra AnchorPane, uma tela vazia por enquanto. Está criada para mim. Ah, Leandro, e se eu quisesse colocar mais uma aba sem título 3? Aqui, eu copio aqui. Aba sem título 3. Pronto. Salvei. Não posso esquecer de salvar. Vou abrir o CineBuilder de novo. Aqui, pronto. Eu não vou usar essa terceira, mas fica como exemplo aqui. tá? Então, existe uma integração entre eles. Bom, então, então, eu tenho aqui a aba sem título 1, a aba sem título 1, a aba sem título 2, a aba sem título 3, né? E aqui tem as propriedades. Aqui na direita, tem as propriedades dela. A1, como é que eu quero? Aqui, text. Então, eu vou colocar assim. professor. Vou clicar aqui na aba 2. Agora. Texto. Distributo. Como eu não vou fazer programação na aba, né? Então, eu só vou mudar o texto dela. Dentro de cada aba, tem uma Anchor Pen. Nessa Anchor Pen, nesta tela em branco, por assim dizer, eu vou colocar os meus elementos. Nessa primeira parte, eu vou tratar o CRUD do professor. eu já vou deixar tudo pronto e vocês vão entender o porquê. Existe uma limitação na implementação do Scene Builder. É claro que a gente pode corrigir tudo na mão, mas vamos já deixar tudo prontinho. tá? Então, aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver, porque agora eu vou colocar os elementos aqui no Anchor Pen. O que que eu quero colocar? Eu vou colocar um Text Field. para quem já está acostumado com aquela propriedade de deixar como uma marca d'água aqui no Text Field, né? Ao invés de colocar um label aqui do lado, que é bem anos 90, né? Eu posso colocar aqui, ó. Prompt Text. Código do professor. Código de professor, não. Código do professor. Para quem brinca com HTML, esse é o Placeholder. Aí eu vou colocar um outro Text Field. Vocês vão ver que eu não estou me preocupando muito com os tamanhos e tal, e já vocês vão entender o porquê. Nome do professor. E eu vou colocar também aqui um Text Field mais ou menos grandinho. Titulação do professor. Eu deixei ele como Varshare lá no banco, tá? Posso ajustar aqui, fazer um ajuste fino com o teclado? Posso. Vou salvar. Quando eu salvar, você vai ver, eu não preciso fechar. Eu volto aqui no Eclipse. Olha lá. As características já estão colocadas aqui. Os elementos já estão colocados. Todos começando no layout X no ponto 39, cada um numa posição, um layout Y. Tá bom. Tá legal. Agora, o que que eu quero o que que eu quero colocar aqui no meu elemento, na minha tab de professor. Eu quero colocar, vou voltar aqui para o Cine Builder. eu quero colocar, eu quero até aumentar um pouquinho. Aqui, eu vou aumentar um pouquinho a, não o Anchor Pay, a Tab Pay. Vou clicar nela, vou aumentar um pouquinho. Tudo bem. Até mais um pouquinho. Legal. Agora ficou bom. Eu vou colocar alguns botões. Botão. Vou colocar um aqui do lado. o texto dele vai ser buscar. E aí, já vale a pena mostrar uma coisinha. Aqui, aqui embaixo, né, então, aqui tem as propriedades, né, aqui tem o layout e aqui tem o code. Eu vou abrir o code. Efex ID é a identificação do meu elemento. Poxa, eu não fiz a identificação de nenhum dos três, dos quatro elementos ainda. Vou ter que fazer. On Action. Quando eu clicar no botão, que ação que ele vai fazer. Então, eu já vou colocar aqui o do botão. A identificação do meu botão vai ser BTN Buscar Professor. E a ação vai ser Ação Professor. Quando eu clicar nesse botão, ele vai procurar um método que se chama Ação Professor. Já nós vamos gerar ele. O Text Field do código. Eu vou colocar o ID dele como TF Código Professor. E eu vou colocar uma ação para ele também. Que é o Ação Professor. Todos eles vão ser Ação Professor. 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 O que significa quando eu coloco uma ação no Text Field? Significa que quando eu dou um Enter nele, ele vai procurar esse método também. Então, eu não dependo só do clique. Os outros Text Field eu não vou pôr ação. Então, eu só vou colocar a identificação. TF Nome Professor e TF Titulação Professor. Pronto. Estão todos identificados. Vou salvar. Vou voltar aqui. Já estão identificados Text Fields e Botão. O Botão está com ação. o Text Field procurar está com ação. Os Prompt Text do Text Field o texto do Botão. Pois bem. Está tudo salvo. Volto para o meu Scene Builder. Agora eu vou colocar outros três botões. botões. Eu vou colocar um, dois, três, quatro botões. Vou fazer um breve ajuste aqui. Pode ser que ele esteja, a distribuição esteja torta. Depois você pode, vou salvar, depois você pode vir aqui e arrumar o layout X dele para ficar tudo certinho, bonitinho. Volto lá para o Scene Builder. Então, o botão da extrema esquerda, eu vou chamar ele de BTN inserir professor. Ação professor. E o texto dele aqui no Properties vai ser Inserir. O próximo, o texto eu vou colocar Atualizar. Percebe que ele já redimensiona o botão para caber o texto. Tá? E o code dele, o ID vai ser BTN Atualizar Professor Ação Ação Professor. O próximo botão BTN Excluir Professor, Ação Ação Professor e no Properties o texto Excluir. O último vai ser o texto Listar Listar Vamos só colocar Listar Listar e o code BTN Listar Professor Ação Professor Pronto. Salvei. Venho aqui e olha lá. Já arrumou bonitinho. Tudo certinho para mim. Poxa, mas todos vão fazer a mesma ação? Pessoal, é uma facilidade de controle, tá? Ao longo do... Poderiam ser ações diferentes? Claro que poderiam. eu estou fazendo a mesma ação por conta de controle, por conta da minha camada de controle que vocês vão entender mais adiante. A única coisa que eu quero colocar aqui que eu ainda não pus é um Texteator. Poderia ser um Table, mas o Table ele demanda diversas configurações no código que eu não sei se vocês já aprenderam fazendo o JavaFX. Pelo sim, pelo não. Vou trabalhar com o Texteator. O ID aqui no code do Texteator vai ser TA lista professores. Pronto. Está aqui, ó. O meu Anchor PN da minha aba professor agora tem três Texte Field cinco botões um Texte Area. Vou colocar mais um botão. Poderia até colocar mais dois mas para ficar mais dinâmico aqui eu vou colocar mais um só. Vou colocar mais um botão aqui do lado. o ID dele vai ser BTN copia professor. On Action aqui não vai ser ação professor vai ser copia professor. professor e o nome dele é vamos colocar assim copiar professor. Aqui a gente já vai conseguir saber já já a gente vai conseguir saber cada uma das funções deles. vamos só ver se ele atualizou tudo bonitinho e a gente já fala dos botões. Então apareceu aqui bom feito aqui o botão então vou salvar ele vai atualizar aqui para mim tá aqui então o que que eu quero que cada um desses botões faça então buscar eu vou querer que busque um professor na base de dados e preencha os campos é a mesma ação que eu quero que aconteça quando eu digite um código do professor e dê enter o inserir insere um professor no banco de dados atualizar modifique alguma das características que não seja pk do professor excluir exclui o professor da base de dados listar joga aqui todos os professores para mim a tela de disciplina eu quero ela muito parecida eu tenho um código de disciplina eu tenho o nome da disciplina e eu tenho o código do professor código de disciplina nome de disciplina e aí o código do professor só que eu não quero que venha só o código do professor eu quero que venha o código e o nome do professor pelo menos vou ter uma busca então vou ter um inserir um atualizar um excluir um listar uma textilha para listar todo mundo então como eu já salvei eu vou fechar aqui o meu scene builder e eu vou agir de maneira extremamente preguiçosa mas trabalhosa é uma preguiça que vai me dar um certo trabalho então o que eu vou fazer como os elementos são muito semelhantes eu vou pegar o copia professor não vai estar eu não vou ter um copia disciplina então eu vou vir aqui dentro do anchor page e vou e vou copiar faltou eu copiar o children aqui vou copiar os elementos vou colocar o fecha children e o fecha anchor page anchor pain vou colocar aqui também o fecha children e fecha anchor pain e aí eu já vou aqui no meu texto do meu xml eu já vou mudar tudo o que eu quero tudo o que está nome professor eu vou colocar disciplina eu estou fazendo isso turma para mostrar para vocês que a gente pode fazer modificações aqui direto no xml então ação disciplina código da disciplina nome disciplina nome da disciplina aqui vai ser o vou chamar de código professor disciplina então pronto texto vai ser código do opa código do professor eu vou colocar mais um elemento aqui mas eu vou fazer isso lá no gráfico então aí aqui buscar professor vai ser buscar disciplina perceba que a ação aqui deixou de ser ação professor né ação disciplina aqui buscar professor ação disciplina inserir professor inserir disciplina atualizar professor atualizar disciplina ação disciplina aqui tudo disciplina excluir professor não excluir disciplina ação disciplina listar professor listar disciplina ação professor ação disciplina lista professores lista disciplinas as dimensões aqui do anchor pen também estão definidas diferentes aqui ela está com 413 600 então eu vou manter a mesma 413 600 eu vou tirar essa barra daqui ela não fecha mais aqui da mesma forma que essa daqui não fecha ela fecha onde agora fecha aqui no anchor pen aí eu vou salvar e vou mandar abrir no cinebuilder quando o cinebuilder abriu aqui ó código da disciplina cadê o código dela aqui ó TF código disciplina ação disciplina tá tudo do jeito que eu coloquei lá ação disciplina ação disciplina o TA não tem ação beleza consegui montar aqui a minha tab ela é muito parecida então consegui montar e resolver aqui o meu problema mais rápido bom a minha tela tá feita na verdade a única coisa que eu vou fazer vai ser excluir essa terceira aba não preciso dela não vou usá-la né excluindo essa terceira aba eu tenho a minha tela prontinha as ações elas estão referenciadas a uma a um método específico né mas por enquanto é isso vamos ver se tá tudo funcionando eu vou fechar aqui e vou implementar lá naquele start o a chamada do meu stage então aqui no principal né eu vou eu vou mostrar aqui a chamada vamos lá o start como é que vai se dar esse start bom o meu start o meu stage o meu primary stage como tá citado aqui ele agora é uma um painel de abas então eu preciso carregar esse FXML esse FXML que tem essa esse painel de abas então como é que eu vou fazer isso eu vou fazer assim ó tabpain vou importar aqui do scene control eu vou chamar de tabpain mesmo e aí eu vou carregar a partir desse arquivo onde tá esse arquivo então eu vou fazer assim FXML loader você vê que já importou ponto load então eu vou carregar onde está ele está nesta pasta né nesse contexto então eu vou ele tá no contexto dessa mesma classe então eu vou pegar o contexto dessa classe pra pegar esse arquivo essa pasta tá onde então this.getclass.getresource e aí eu vou passar principal.fxml só que ele vai fazer um carregamento genérico não eu quero que ele carregue então eu vou fazer aqui um cast pra um tabpain pronto legal carreguei ele pra minha variável tabpain agora eu preciso fazer com que essa tabpain seja exibida na cena então sim sim sei lá new sim do meu tabpain então eu vou abrir a cena e vou colocar a cena no meu stage então primary stage que é criado aqui ponto set sim eu posso setar diversas mas vou citar a cena que eu criei vou colocar um title nela um título que ele vai aparecer na barrinha em cima né crude professor disciplina ele vai aparecer bastante com um browser mesmo em primary stage ponto show pronto ele vai exibir o a tela legal vou rodar e não exibiu que erro que ele deu uma exceção moving e causar por uma exceção causar por nenhum controle especificado legal turma Então, toda a fxml que eu criar, eu vou ter que designar uma classe de controle para ele. A gente tem algo semelhante em Android, por exemplo. Então, deixa eu voltar aqui no fxml, no cnbuilder, para mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, eu estou vendo só a hierarquia. Quando eu fechar aqui, vocês vão ver uma linha, controle, classe de controle. Então, vê que ele mostra todos os componentes e tal, tudo bonitinho. Mas a minha classe de controle está vazia. Vou fechar o cnbuilder novamente. Agora, eu vou digitar um atalho aqui, eu vou vir aqui no xml. E eu vou digitar um atalho, que é... Vou colocar um comentário aqui. Ctrl mais o número 3. Quando eu faço isso, ele me dá uma telinha, onde eu posso selecionar um monte de coisa. Eu posso colocar um monte de coisa. E eu vou digitar aqui, assim, ó. Generate a controller. É um comando. Olha que legal. Ele pergunta se eu quero criar no package application. Mas, como é uma classe de controle... Eu não quero que ela esteja no package application. Eu quero que ela esteja num pacote de controle. Então, eu vou cancelar isso aqui. Eu vou criar aqui no código... Aliás, eu vou criar aqui no package application. New package, né? Application.controller. Agora, eu vou de novo. Ctrl 3. Generate a controller. Vê que ele fica com... História. Eu vou mudar o package. Application.controller. Todos os elementos vão ter ação e tal. Tudo bonitinho? Todos os elementos vão ter ação. Nossa, ele precisa criar tantos ação, professor... Tantos... Não. Basta um. O copia, professor, precisa. Ação, disciplina. Basta um. Beleza, eu dou ok. Principal controller. É o nome da minha classe. Eu posso até mudar ela. Mas eu não quero. Olha aqui, ó. Classe principal controller. Olha o que ele fez. Ele mapeou todos os elementos da tela, ou das abas, aqui para mim. Já está tudo aqui. Tudo que eu fizer com essa variável, vai referenciar lá no meu elemento fxml. Olha aqui os métodos, ó. Ação, professor. Copia, professor. E ação, disciplina. Então, quando eu clicar num botão que referencia ação, professor, vai cair aqui. Copia, professor, aqui. A ação, disciplina, cai aqui. Então, eu não preciso mais desse erro. Eu já sei tudo sobre ele. Então, agora, eu vou verificar se eu consigo rodar o meu fxml. Porque ele tem uma classe de controle associada a ele agora. Vamos ver se vai funcionar ou se vai dar outro erro. Deu outro erro. Ele continua dizendo que não tem controlador especificado. Ué, mas eu não criei o controlador? Criei. Eu só não avisei para o fxml que eu criei. Aqui, ó. Não tem nada, aqui na declaração do tab pane, não tem nada escrito quem é a sua classe de controle. Então, eu vou abrir ele aqui no CineBuilder. Poderia fazer na mão? Poderia. Mas quero mostrar no CineBuilder. Aqui, ó. Controller. Classe de controle. Quem é a classe de controle? Aplication.controller.principal.controller. Deixa eu salvar isso aqui. Só para a gente ver. Vou aqui nas propriedades. Ó. Application.controller.principal.controller. Tá? Quando atualizou, ó. Olha aqui, ó. Efex. Dois pontos.controller. Então, o controlador desse fxml está aqui. Está aqui, ó. Application.controller.principal.controller. Tá salvo. Vou tentar rodar novamente. Não preciso mais desse erro. Vamos ver se roda ou se vai dar outro erro. Finalmente rodou. Ele já está com o cursor aqui no código do professor. Não. As coisas não fazem nada. Claro. Os métodos estão vazios. Mas se eu for lá. Eles já. Eles já estão lá. Está tudo certinho. Tá? Se eu mudo a aba. Aqui, ó. O título, né. Da cena. Eu coloquei aqui. Está tudo aqui. Tá? Então, a parte. A minha parte gráfica está pronta. Posso fechar. E agora eu posso partir para aquilo que eu particularmente gosto mais. Que é o back-end. Bom. Como a gente vai conectar com o banco de dados, a gente precisa de uma biblioteca Java que se conecte com o banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para o nosso back-end é colocar uma biblioteca de conexão. É uma biblioteca baseada no JDBC. posso colocar uma biblioteca JDBC puro, JDBC 4, do SQL Server. Mas eu, para aplicações em geral, eu prefiro usar o JTDS. Quando eu vou trabalhar com alguns frameworks, coisas desse tipo, aí eu trabalho com o JDBC clássico da Microsoft. Se não, eu trabalho com o JTDS para SQL Server. Então, se vocês vierem aqui no meu site, materiais, banco de dados, está aqui, JTDS 1.3.1.jar. Vocês vão baixar esse arquivo. Vão vir aqui no projeto. New folder. Vamos chamar essa pasta de... São as bibliotecas. Vou pegar o JTDS que eu baixei. Lá do meu site. Vou copiar e vou colar nessa pasta lib. Vou no projeto, botão direito, build path, configure build path. Ele tem aqui, bibliotecas. Então, eu vou configurar as bibliotecas. Aqui, adicionar jar. Num projeto desktop, eu tenho que fazer isso. Num projeto web, eu não preciso. Colocou na pasta de bibliotecas, ele já adiciona. Então, eu vou selecionar aqui, pasta lib, JTDS. Apply. Apply and close. Aqui, adicionou aqui, bibliotecas de referência. JTDS.jar. Agora, eu consigo fazer uma classe de conexão com o banco de dados. E a partir daí, pegar aquelas queries que a gente faz em aula e, em formato de string, jogar pela minha conexão com o banco. Então, eu vou criar o meu fxml. O meu fxml eu não vou abrir mais. O meu controle eu ainda vou abrir mais algumas vezes. Mas, por enquanto, eu vou deixar fechado. Eu vou criar uma nova classe no package. Já que o view está no application, eu vou sempre partir de application.persistence. E a classe vai ser generic W. A gente vai fazer uma conexão bastante simples. Sem muita frescura. E depois vocês até vão aprender os design patterns lá em engenharia 3. E aí dá para aplicar para fazer umas conexões mais bem feitas. Então, por enquanto, a gente vai fazer uma conexão bem simples. Então, vamos lá. Eu vou criar... Eu vou criar um... Private Connection do Java.sql mesmo. C. A minha variável de conexão é o C. E eu vou criar um método chamado getConnection, que é o que pega a conexão. Então, ele vai pegar a conexão, vai abrir. Nessa variável C, eu vou jogar todas as strings e ele vai me retornar as mensagens do SQL. Então, public. Connection. Então, é uma classe que retorna um connection. Eu vou chamar de getConnection. Não tem parâmetro. Eu vou fazer assim, por enquanto. Aí, aqui eu vou colocar as características do meu banco de dados. Então, tem lá o manual para vocês criarem. O usuário, a senha do banco de dados. Tem lá no nosso material. Então, depois que vocês já criaram o usuário e a senha do banco de dados. Já configuraram o modo misto. Então, vamos fazer o seguinte. A gente precisa das seguintes características. String hostname, que é a máquina em que está o banco de dados. No nosso caso, é a máquina local. Ah, e se é uma outra máquina que está na minha rede? Coloca lá, 192, 168, 0, 1. Normalmente é gator, 2. No nosso caso, local host, se está na mesma máquina. Ah, e se eu estou usando o Docker Toolbox no Windows? 192, 168, 99, 100. Ou 101, 102, depende do que ele colocou para você. Então, eu como estou usando a minha máquina local, eu vou colocar local host. Eu não estou usando o Docker aqui. String db name. É o nome da database. Vocês podem criar com o nome que vocês quiserem. A minha, eu criei como db video java effects. Você cria com o nome que você quiser. Na hora que você fez lá a sua database. Espero que você não esteja usando a master. String user. Que é o usuário que você criou lá pelo manual que eu passei para vocês. E a senha padrões do mesmo manual. No meu caso... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Características prontas. Parâmetros definidos. Agora, eu tenho que carregar o JTDS. Como é que eu faço para carregar isso? A gente usa uma técnica no Java que a gente chama de reflexão. Reflection. Tá? Então, class.forname. Qual que é o nome dessa classe? Essa classe tem esse nome. Net.sourceforge.jtds.jbc.driver com D maiúsculo. Se fizer minúsculo, não funciona. Aí, ele vai dizer assim. Poxa, e se essa classe não estiver lá? Se você não carregou essa classe no classpath? Adthrows. Eu não vou tratar com Tri-Catch. Eu vou jogar para cima. E lá, mais próximo da tela, eu mostro o erro. Bom, agora eu vou fazer a temida conexão. DriverManager.getConnection. Turma, para ficar mais simpático, para ficar mais bem feito, eu vou usar um StringFormat. Porque senão vai ficar uma stringona. E dependendo, se eu não coloquei os parâmetros certos aqui, eu não vou saber onde eu errei. Vai ficar mais fácil de consertar quando é assim. Então, eu vou colocar assim. Eu vou quebrar aqui. String. String.format. Aqui eu preciso colocar no arg zero, eu tenho que colocar String de conexão. E depois, os parâmetros. Como é que eu faço isso? Como é que é String de conexão? Todas de banco relacional são muito parecidas. São todas muito parecidas. JDBST. Dois pontos JTDS. Dois pontos. SQL Server. Dois pontos barra barra. Esse é o início do caminho. Onde que é o endereço? Qual que é o local? O local é? Hostname. Então, eu poderia concatenar o hostname aqui, mas fica feio. Por isso que eu estou usando o String.format. Então, eu vou colocar esse %s. Esse %s significa que o meu primeiro argumento aqui, depois da vírgula, tem que ser... Ele vai colocar hostname. Mas não é só isso. É neste local host 2.1433. 1433 é a porta padrão do SQL Server. Pode ser que mude? Pode. Mas eu tenho que mudar isso na mão. Tá? O padrão é 1433. Ponto e vírgula. Database name. Com N maiúsculo. Igual. Qual database name? DB name. Então, eu vou colocar de novo %s. É uma nova String. Eu vou quebrar aqui. Então, a segunda String, o segundo parâmetro é... Do meu format. Do meu format é DB name. Calma que ele já ficou nervoso aqui. Então, DB name. Mas a String não acabou. Ponto e vírgula. User. Qual User que eu vou pôr? A terceira String. A minha String user. Então... %s. O meu terceiro parâmetro é User. E como vocês devem imaginar... Ponto e vírgula. Password. Igual a... %s. Pode até deixar um ponto e vírgula aqui no final. Porque tem outros parâmetros. Eu vou colocar aqui vírgula 100. Eita! É um TriCat que precisaria pôr do SQL Server. Eu não vou pôr TriCat. Eu vou pôr Troubles. E ele vai retornar ao C. Turma! Qualquer conexão que eu for fazer com o SQL Server, isso não muda. Isso é padrão. Legal! Fizemos a conexão. Agora, nós vamos... Que operações que a gente vai fazer no banco de dados? O CRUD completo. Insert, Update, Delete, Select. Então, vamos fazer um negócio bonitinho. Eu vou fazer assim, ó. New Interface. Vamos criar a I Professor Down. Quais são as operações que a gente vai fazer com o professor, então? Nós vamos fazer uma... Public Void... Insere Professor. Como parâmetro, eu vou receber um professor. Orientação Objetos. Então, tem que importar... Opa! Então, eu vou passar um professor. Mas que professor é esse? Ó, não criei. Vamos ter que criar um professor. Porque... Senão, ele não existe. Então, eu vou criar a classe Professor aqui. Só que no Package... Model... Tá? Pra chamar Professor. Pronto. Agora, ele já importou aqui o professor. Vamos já criar o professor, então? O professor... Ele tem um PrivateInt... Código. Ele tem... Um PrivateString... Nome. E ele tem um PrivateString... Titulação. Titula cal. Se vocês... Já viram isso no... No Eclipse... A gente tem... Essa... Seleção aqui... Né? Esse botão aqui... Toggle Block Selection Mode... Aqui, ó. Eu aperto Shift pra baixo... Você vê que, ó... Ele selecionou as duas linhas. Agora, eu vou digitar assim, ó. Private... Stream... Beleza. Já fiz pras duas. Problema resolvido. Desmarco o botão. Salvo. Legal. Vou fazer os Getters and Setters. Tem diversas formas que eu posso fazer isso. Lembra aquele Control 3? Porque em aula... Eu mostro pra vocês, né? Botão direito. Source. Generate Getters and Setters. Eu posso dar um Control 3... E colocar aqui... Getters... Aqui, ó. Generate Getters and Setters. Pronto. Eu quero tudo porque eu vou usar tudo. Aqui, ó. Fiz os Getters and Setters. Uma boa prática... É eu... Sobre escrever o ToString. Então eu vou dar um Control 3... E vou colocar aqui... To... String. Aqui, ó. Generate ToString. O que que eu quero que apareça no ToString do professor? Tudo. Ah, e se eu quisesse que aparecesse só o nome? Eu faria aqui... Hector... Né? Comentaria isso aqui. Hector... Nome. Apareceria só o nome do professor. Mas eu não quero que apareça, por exemplo, essa palavra professora. Eu quero que apareça assim, bonitinho. Então, quando eu der um System Out Print LN professor, vai printar dessa forma. E não aquele código com arroba, não sei o que. Isso ajuda na hora de montar lista, tabela, combo box, etc. Tá? Então... Tá aqui o professor. Então agora eu posso voltar a criar minha interface aqui. Como... Como tudo aqui vai ser sensível ao SQL, então todos os métodos eu vou colocar Throws SQLException. E aí eu vou fazer cinco operações. Atualiza professor. Exclui professor. Consulta professor. Ah, mas para consultar, só com o ID basta. Eu preciso passar um professor? Sim. Nós estamos trabalhando com orientação a objetos. Não faz sentido eu ficar passando int, passando string. Tá? E o... Ao invés de consulta, vamos colocar assim, busca professor e busca professores. Que aí ele me retorna todos os professores. O busca professor retorna um professor. O busca professores retorna um listing de professor. Pronto. Fiz a minha interface. Agora, eu vou salvá-la. Posso fechar esse professor, ele já está pronto. Agora eu vou fazer aqui na minha persistence uma new class que implementa essa interface. Então, eu vou chamar de professor DAO. A gente usa DAO, o termo DAO, porque é objeto de acesso a dados. Data Access Object. Esse professor DAO, ele tem que pegar a conexão do banco de dados. Tem que pegar um string de qualquer uma das ações que eu quero e fazer. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma. Classe professor DAO. Então, eu vou fazer assim. Private Connection C. Eu vou criar o construtor. Como é que vai ser o construtor? Eu não vou usar o construtor para passar parâmetro. Eu vou usar o construtor para que a cada vez que a classe for chamada, ele já pumba. Conecta no banco de dados. Isso pode gerar uma certa sobrecarga dependendo da forma que o banco de dados, do número de usuários. Por isso que o Connection deve aplicar um padrão. Aqui é para um uso menorzinho. Tá bom? Então, eu vou fazer assim. Generic DAO. GDAO. Opa, pegado não. GDAO é igual a new generic DAO. C igual a GDAO. Get Connection. Então, legal. Agora, na minha classe, ele vai pedir o throws. Dá para tratar o throws aqui. Então, aí, eu venho aqui. Como ele vai pedir o tratamento, né? Eu vou dar o throws aqui no construtor. Tudo bem. E agora, então, eu já tenho a conexão do banco de dados numa variável. Agora, eu posso colocar aqui o implementes e professor DAO. Quais são as operações que eu vou fazer? Insere, atualiza, exclui, busca e busca todos. Salvei. Pronto. Agora, eu estou com a minha classe pronta para trabalhar com banco. O primeiro CRUD, turma, a gente fica feliz quando funciona e tal. O grande problema é que todos são iguais. Depois, lá no quinto semestre, eu vou montar, mostrar para vocês até um esquema para a gente minimizar o tamanho disso quando a gente for fazer na mão, quando a gente não for usar o framework. Então, eu vou fazer assim. Vamos fazer o insert primeiro. String SQL igual a insert into professor, exatamente como a gente faria lá no Management Studio. Só que aqui eu estou colocando assim, três pontos de interrogação. Por quê? Porque ao invés de usar statements puro, eu vou usar prepared statements. Aqui, eu tenho duas possibilidades. Usar statements ou prepared statements. Esse aqui, eu teria que fazer assim. Eu teria que ficar concatenando. Teria que fazer algo do tipo, sei lá, velos, abre, aí mais p.getcódigo, mais vírgula e assim por diante. Além de ficar muito feio, fazer aqui, ter que abrir, aposta, mais p.getcódigo, além de ficar feio, isso favorece injeção de SQL. É inseguro. Então, eu vou usar prepared statements. Então, eu crio um prepared statement, que eu vou chamar de ps, c.preparedStatement, SQL. Então, a gente vai pré-processar a query antes de rodar. Isso minimiza a questão das injeções. Então, eu vou passar parâmetros para esse ps, equivalente a 1, 2, 3. Ah, o prepared statement não começa a contar de zero? Não, não começa a contar de zero. Então, se falhar alguma coisa, se não bater com os meus parâmetros, o Java já vai dar erro. Ele não vai mandar para o banco. Ele vai proteger o banco. Então, vou fazer aqui, ó. ps.set. O primeiro ponto de interrogação é o código. E ele é inteiro. Então, o meu parâmetro 1 é inteiro. E ele diz respeito ao getCódigo. Ao código que está no parâmetro p. Os outros dois são strings. Então, ps.setString. 2, p.getNome. ps.setString. 3, p.getTitulaC. Pronto. Fiz o meu prepared statement. Agora, basta executar e fechar que ele finaliza. Então, ps.execute, ps.close, ele vai finalizar e vai fechar a conexão com o banco. Pronto. O meu insert está pronto. O update e o delete, eles seguem o mesmo perfil. Então, eu vou até copiar e colar e só fazer as atualizações que eu preciso. Então, eu falei que eu queria poder atualizar o nome do professor e a titulação do professor. Então, não o código. Não quero fazer isso. Então, update. Professor. Set. Nome. Igual a ponto de interrogação. Vírgula. Titulação. Igual a ponto de interrogação. Ah, Leandro, mas eu não sei se ele está fazendo update no nome ou na titulação. Por isso, eu deixo os dois. Os parâmetros que não mudarem, eu mando novamente e aí ele não muda. Where código igual a ponto de interrogação. Perceba que agora as coisas mudaram de ordem. O meu primeiro ponto de interrogação é o nome. O segundo é a titulação. O terceiro é o código. Preciso mudar isso aqui de ordem? Não. Mas o toque me impede de manter ele fora de ordem. Pronto. Acabou. Eu só mudei a query. Os parâmetros são os mesmos. Execute. Tem o execute update. Nada disso. PS.execute.close. Ele executa a query que está aí. Delete é a mesma coisa. É até mais fácil, na verdade. Eu copiei, colei e acabei copiando outra coisa. Vamos lá. Copia de novo. E... Cola aqui. Sempre lembrando de salvar. Delete professor. Where código igual a ponto de interrogação. Só com o código já é suficiente. Parâmetro 1 é o código. Acabou. Só um parâmetro. Não tem segredo, turma. É extremamente simples. Fazer o CRUD. A parte DAO do CRUD. Bom. Agora eu vou fazer o busca professor. O busca professor, ele... Ele vai ter uma questãozinha um pouquinho diferente. Porque além de eu mandar coisas para o banco de dados, eu vou receber coisa de volta. Eu vou receber um elemento que a gente chama de ResultSet. Que é aquela tabela que a gente vê lá no Management Studio, por exemplo. Ou no Debeaver, para quem está usando o Debeaver. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou buscar um professor? Então, eu vou colocar lá. String, a dinâmica é sempre a mesma. Select. Código, nome, titulação. Poderia colocar select asterisco? Poderia. Mas fica ruim depois para a gente montar o código. Então, from professor. Where. Código igual a ponto de interrogação. Esse é o tipo de select mais simples que a gente vai ver em aula. Vou fazer prepared statement. Ps igual a c ponto prepared statement do SQL. Vou passar o parâmetro. Ps.721.p.getcord. Por isso que eu estou passando o p, tá? Para ficar um negócio mais bem organizadinho, mais bem feitinho. Agora, isso aqui é o que eu vou passar para o banco. O que o banco vai me retornar? Result.7. Estou importando ele. Vou chamar de RS. Como é que eu pego o retorno? Ps.execute? Não. Ps.execute.query. Você vê que o execute.query retorna um result set. O execute retorna um booleano. Funcionou ou não funcionou? Aqui retorna o result set. Toda aquela tabela, venha ela com uma linha, uma coluna ou com 200 linhas e um milhão de colunas. Ele vem para cá. A única coisa que eu vou fazer aqui, antes, eu vou fazer um int.conte igual a zero. Eu quero contar quantos elementos tem. O result set, ele se comporta como uma fila. Ele é unidirecional, mas ele tem muito poucos parâmetros. Por exemplo, eu não tenho o número de instâncias. Quantas linhas vieram? Eu não consigo pegar isso direto. Então, eu vou fazer o seguinte. Como vai vir só um professor, eu vou fazer o seguinte teste. If rs.next Ou seja, se tiver uma linha, a próxima linha, né? Se tiver uma linha no meu result set, o que eu vou querer? Eu vou querer que o meu professor pegue o nome que veio do result set. Como é que eu vou saber? Então, o result set.getString e o nome da coluna que vem lá do SQL. Aqui, da query. A coluna é nome. Por isso, turma, que eu ensinei vocês a fazer o alias. Por exemplo, se eu quisesse fazer assim, es nome professor, aqui eu colocaria nome professor. Mas eu estou mantendo o nome mesmo. E a titulação do professor, rs no result set, getString, titulacal. Conte mais mais. Porque aí eu sei que tem uma linha. Eu não quero mais de uma. É só um professor. Aí eu, para fins da minha telinha ficar bonitinha, eu vou fazer assim, ó. If. Conte igual a zero. P igual a meu professor. Isso vai me ajudar a limpar a tela. E não receber, e não misturar valores, não embolar valores. Vou fechar o result set. Vou fechar o prepared statement, para não ter mais conexão com o banco. E vou retornar o P. Se veio alguma coisa, vai ser o P com o código que eu digitei, mais o nome e a titulação. Ou se não, vai ser um professor em branco. Com código zero. Nome e titulação, nu. Para fazer uma lista que retorna todos, é muito semelhante. O começo é muito semelhante. Eu vou até copiar e colar. A única coisa é que eu não tenho o error. Aqui. Na minha query. Então eu também não tenho... Eu também não tenho parâmetro. Simplesmente vou fazer a conexão, vou mandar a query sem parâmetro. Ele vai executar e vai ver quantas linhas vai voltar. Só que agora vai voltar mais de uma linha. Então, não posso colocar um if. Que nem eu coloquei aqui, if rs.next. Na verdade, eu vou colocar aqui. O while. Então, enquanto ele tiver próximas linhas, o que ele vai fazer? Ele vai ter que popular um professor e adicionar numa lista. Poxa, Leandro, você nem para inicializar uma lista. Verdade. Então, vou colocar aqui. List de professor. Lista professores, igual a new. ArrayList de professor. Então, para cada linha que vier, ele vai popular um objeto tipo professor e jogar esse objeto na lista. Então, professor p, igual a new. Professor. P.7. Pus um S a mais ali. P.7 código, igual a rs.getInt. Agora, é importante eu pegar o inteiro, né? Porque vão vir vários. Está na coluna código. Os outros dois são esses aqui, né? Nome e titulação. Que vem das colunas que está lá no result.7. Nome e titulação. São strings. E aí, lista. Professores.ad. Professor. Então, se tiver um professor, ele vai criar esse objeto, adiciona na lista. Se tiver dois, cria o segundo, adiciona na lista. Se tiver um milhão, vai fazer isso um milhão de vezes. E eu vou... Eu vou garantir o meu cont? Não. Esse aqui eu não vou precisar. Vou até tirar daqui. Esse int.cont. Vamos tirar esse int.cont daqui. Adicionou na lista? Terminou o while. Fecha o result.7. Fecha o statement da conexão. E retorna a lista de professores. Pronto. Fiz a minha classe DAO. Todos os meus... As minhas operações DAO estão contempladas aqui. Então eu vou encerrar a parte DAO. Porque nesse primeiro vídeo vou tratar só do professor. Já fiz o modelo do professor. Agora eu preciso tratar o controle. Preciso voltar aqui. Então posso até... Vamos abrir o Cine Builder de novo. Para a gente ver a telinha, como é que ela vai ficar. Então eu vou digitar um código de professor. Vou clicar em buscar. E ele vai ter que me retornar aquele método busca professor. Um código do professor. Um nome do professor. E uma titulação. Quando eu clicar em inserir. Ele tem que pegar os dados que estão aqui nas três text fields. E jogar lá no insere professor. Aqui pega os três elementos. e manda lá para o atualiza professor da DAO. Pega o código e manda lá para o excluir professor. E aqui o busca professores. Esse aqui a gente fala depois. O copiar professor a gente fala depois. No próximo vídeo a gente fala sobre ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no application controller e vou criar uma nova classe. Eu vou chamar de professor controller. Ah, mas eu já não tenho uma classe de controle para o meu principal. É, ela é para o meu principal. Não é para o meu professor. Então eu vou fazer aqui uma interface também. Eu vou chamar de I professor controller. o que eu vou fazer nesse I professor controller? Eu vou me comunicar com o botão me comunicar com o DAO eu vou fazer o meio de campo. Pegar a ação do botão ver o que tem que fazer no DAO trazer de volta e mandar para a tela. Então vocês vão ver que os métodos eles são muito semelhantes. Tá? Então eu vou fazer um public void inserir. Você viu que lá no DAO eu coloquei insere é só uma forma de criar uma diferenciação. Professor P e aqui além do SQL exception eu vou ter um problema e vocês vão ver isso rapidamente. Então eu vou importar o professor o class not found exception e o SQL exception. Eu vou ter que trabalhar com os dois. Então eu vou ter um inserir professor vou ter um atualizar professor um excluir professor um que já não é void que aí vai vai ter um professor um buscar professor e um que não não vai receber parâmetro nenhum que é referente ao buscar professores. Então vamos colocar aqui buscar professores. Esse não tem parâmetro. Pronto. Essas são as operações que eu vou fazer. venho aqui no professor controller implement e professor controller e aí adiciono os métodos não implementados. Legal. Então pessoal qual que é a questão? A ação professor vai identificar qual foi o botão que foi clicado vai vir aqui vai fazer a chamada da operação essa operação está relacionada com a operação de DAO ela pode ou não ter um retorno E aí se tiver um retorno isso vai impactar diretamente aqui bom então vamos lá vamos começar a trabalhar com o professor controle o professor controle como ele vai receber da tela mandar para o banco receber do banco mandar para a tela então ele precisa conhecer ele precisa receber uma cópia dos elementos da tela que são TF código professor TF nome professor TF titular cal professor e o texteira que é o TA é o TA o que mesmo que eu já não lembro como é que eu coloquei vamos ver aqui texteira TA lista professores TA lista professores então de novo eu vou vir aqui no toggle block selection mode vou selecionar ele vou dar um shift para baixo para baixo para baixo private textfield poxa Leandro mas o último não é textfield é verdade é text area ok vou importar o textfield do java fx cuidado e o text area do java fx também eu vou desmarcar aqui o botão bem mais fácil eu preciso receber esses elementos pelo construtor quando eu for fazer a operação então de novo aqui control 3 tem o seguinte tem o construtor using fields preciso receber todos os fields que eu declarei preciso aqui pronto ele já faz aquele diz eu posso tirar esse super daqui ele já faz o construtor com todos os fields que eu separei aqui fazendo diz e tal muito mais rápido muito mais prático pra mim tá agora como é que eu vou fazer cada uma dessas ações todas elas muito simples tá pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou criar primeiro duas eu vou criar primeiro uma uma função que vai me ajudar bastante eu vou criar um método aqui private e tem que ser private porque eu tô implementando uma interface e não e essa operação não existe lá tá então private private void limpa campus professor eu vou fazer assim tf código professor ponto set text vazio tf nome professor ponto set text vazio e tf titulação ponto set text vazio o tf eu não vou mexer e depois a gente entende o porquê tá então eu vou ter sempre um um uma operação pra deixar os campos limpos tá bom ao contrário do que se esperaria eu vou começar pelo buscar professores já também vão me entender o porquê então buscar professores eu vou começar limpando o campus dos professores deixando todos os textfields vazios vou deixar o text area vazio mas não é sempre que eu vou ter que deixar vazio nesse caso tá e aí o que eu vou fazer eu vou instanciar a classe dal vou fazer uma chamada do método de professores vou pegar de busca professores vou pegar o retorno dele e vou exibir na textilha simples só isso então professor dal p dal igual a new professor dal list de professor lista professores é igual a pedal ponto busca professores e agora eu vou exibir na textilha o que veio da lista então eu vou fazer assim string buffer opa cadê string buffer buffer igual a new string buffer e aí eu vou criar um cabeçalhozinho bonitinho aqui tá eu vou criar um cabeçalho com essa característica aqui com alguns tabs e tal pra ficar bonitinho tá e agora eu vou popular o buffer o string buffer pra exibir no textilha então for professor p na lista professores vou fazer um for it ah poderia usar um um lambda já que nós estamos em javifax 8 poderia tá fazer um string um lambda poderia tô fazendo farite clássico buffer .append o que que eu quero que apareça no meu buffer aqui o que que eu quero que apareça eu quero que apareça o código com algumas tabulações o nome com algumas tabulações e a titulação com uma quebra de linha então vai ter mais ou menos esse padrãozinho aqui quando terminar o for eu vou fazer eu vou exibir no texteator então ta lista professores ponto set text buffer ponto to string legal então eu vou lá naquela nesse método aqui cadê ação professor eu vou criar uma chamada que quando clicar no botão listar quando clicar no botão listar ele vai chamar aqui o professor controle buscar professores e vai montar aqui bonitinho mas eu não quero só quando eu clicar em listar eu gostaria que quando eu inserisse um novo professor ele já listasse aqui quando eu atualizasse ele atualizasse aqui quando eu excluísse ele atualizasse aqui por isso que eu fiz esse método primeiro de buscar professores porque nas outras opções nas outras operações eu vou chamar esse busca professores também pra dar uma sensação de atualização em tempo real então vamos lá o inserir professores então eu vou receber um professor então tem uma forma mais fácil da gente fazer eu vou fazer assim ó new professor down aí eu dou um control 1 e ele me oferece pra criar uma nova variável tá aqui ó a única coisa que eu vou chamar de pedal pronto fica mais fácil pedal ponto insere professor p limpo os campos e cadê aqui é buscar buscar professores pronto ah mas como é que vem esse professor isso eu monto aqui na ação da tela é por isso que eu tenho um controle de tela significa que isso vai ser igual pra atualizar e pra excluir professores sim o que que vai mudar atualiza professor exclui o professor exclui o professor pronto tô opa tô fazendo o meio de campo a classe de controle é pra isso o buscar então no buscar eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou limpar os campos primeiro o buscar professor que eu vou ter um código nele busca professor ele retorna um professor e aí eu vou ter que exibi-los né então tf código professor ponto set text p ponto get código e aí o código é um int então eu vou ter que fazer um string ponto value of do código tem que passar ele pra string os outros são string então fica mais fácil tf nome professor ponto set text p ponto get nome e tf titulação professor ponto set text p ponto get titulação faltou um parênteses ali pronto buscou pra encher poxa poxa mas aí eu tava pensando aqui e se eu na hora de eu buscar aqui de eu listar professores se eu tiver uns 30 40 professores e a minha telinha aqui ela ficou pequena né tanto pra professor quanto pra disciplina vamos fazer o seguinte professor seleciona professor texte área botão direito wrap in scroll pain pronto agora ó ela tá dentro de um scroll pain esse scroll pain vou vir aqui nas properties dele ele vai colocar uma barra de rolagem horizontal quando for necessário e uma barra vertical quando for necessário ótimo vou fazer a mesma coisa na disciplina na tab da disciplina texte área botão direito wrap in scroll pain tudo as needed dou um ctrl s beleza resolvido o meu problema legal tá faltando pouco tá faltando só as operações de tela agora eu vou fazer as operações de tela pra fazer a chamada do professor controle então vamos lá primeiro é importante que vocês saibam que dá pra capturar que ação que eu tive ela tá nessa variável event em qual botão que eu cliquei ou qual text field que eu dei enter vamos ver ó se eu fizer assim eu vou fazer assim ó systemoutprintln só pra gente saber aliás como eu vou usar eu vou colocar assim string cmd igual a event que é o evento se foi um clique se foi um enter ponto get source ponto toString e vou printar o cmd só pra gente ver como funciona vocês todos os botões estão vinculados a essa operação tá eu vou tirar esse comentário aqui que são desnecessários olha só eu vou tentar executar ó eu vou clicar no botão inserir aqui ó button aqui o id do button o style do button e o text do button tá se eu clicar no outro no outro no outro aqui se eu der um enter aqui ó lá então eu consigo identificar o que cada botão faz então dá pra eu trabalhar isso de maneira bastante interessante como é que eu vou fazer isso eu vou fazer uma filtragem bom então eu vou eu já vou criar a comunicação com a classe professor controller né então eu vou fazer um new professor controller aqui já passando o text field do código do nome da titulação e o texteiro né e eu vou dar um control 1 pra criar uma nova variável professor controller igual a new professor controller tá vou até dar uma quebrinha aqui pra ficar visível pra todo mundo né bom agora o que que eu vou fazer se o botão for um botão de inserir ele vai chamar a operação inserir lá da professor controller se for atualizar vai chamar de atualizar essa é a filtragem que eu vou fazer a única coisa que eu quero é garantir que os text fields não estejam vazios tá então eu vou fazer o seguinte vou fazer algumas validações aqui com if tá if vamos fazer assim se o cmd contents inserir tá vendo aqui ó que é o texto que eu pus no botão tá turma posso fazer pelo id também posso tá tô fazendo pelo texto então se ele contents inserir ou se ele contents atualizar ou ou não se ele contents inserir ou se ele contents atualizar significa que eu preciso ter os três text fields preenchidos tá então eu vou fazer esse teste e o text field de código do professor ponto get text ponto isente e o text field do nome do professor também estiver vazio e o text field da titulação do professor também estiver vazio eu quero que ele mostre uma mensagem de erro dizendo olha você não preencheu os campos adequadamente então vamos lá eu quero o seguinte eu quero que na hora que eu clicar em inserir ou atualizar que os campos não estejam vazios eu quero que se o o o botão excluir ou o botão buscar for clicado que o código não esteja vazio então como é que eu vou fazer isso vou começar por um if se comando contains inserir vocês viram que o texto do botão vem aqui nesse cmd então eu vou usar o texto do botão poderia usar o id? poderia tá então se ele contains inserir ou cmd ponto contains atualizar e aí não é só isso que eu preciso verificar eu preciso verificar também o seguinte e preciso ver se os campos estão vazios se algum dos campos estiver vazio manda uma mensagem de erro e não faz nada então e o text field código do professor ponto get text ponto isente se um dos três estiver vazio não posso deixar não posso permitir inserir então ou o text field do nome do professor estiver vazio ou o text field da titulação do professor estiver vazio se qualquer um desses estiver vazio e a operação for de inserir ou atualizar manda uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte preencha os campos vou fazer uma mensagem curta vou colocar aqui para aparecer lá em cima erro e para aparecer o ícone de erro se não agora se for buscar ou excluir não precisa dos campos todos basta o código aliás se for um enter no código da disciplina também basta o código estar preenchido então if cmd.contains como é que está ali? excluir ou cmd.contains buscar ou cmd.contains e aí o meu problema porque o text field não tem o nome não aparece aqui como o do botão então eu vou usar o id cmd.contains tf.código do professor e aí e o text field código do professor .gettext .gettext .isent vamos dar um joption pn para ele preencha o código quebrar faltou um parênteses ali no if faltou fechar o parênteses aqui esse if aqui do teste do campo em branco ele está com parênteses a menos aqui parênteses a menos aqui e um a mais aqui então já testei agora se os meus campos estão vazios já fiz a minha filtragem é para isso que serve o controlador turma da tela não é para a operação eu não vou colocar a operação do professor no controlador da tela do professor não está referente ao objeto eu não posso confundir essas coisas agora elst e aqui para facilitar a minha vida eu já vou inicializar um try catch de class not found exception ou sql exception aqui só para facilitar a minha vida ele vai reclamar um pouquinho mas já turma vocês perceberam que eu não testei nada do botão listar porque ele não tem nada a ver com os com os os campos então agora eu vou começar a fazer as ações if cmd.contents estar professor controller ponto buscar professores else if antes de fazer um else if eu vou fazer um else porque agora eu preciso do professor para colocar nos campos então se for um insert se for um atualizar se for um excluir se for um buscar professor p igual a new professor para buscar eu não preciso mas professor p igual a new opa professor p igual a new professor p ponto set código aqui eu vou ter que pegar do text field né e o text field é um string então integer ponto par sint text field código professor ponto get text p ponto set nome tf nome professor ponto get text eu estou pegando o que eu vou digitar para colocar num objeto e passar para o para dar ou enfim tf titulação professor ponto get text legal agora eu peguei o que estava na tela o professor controller ele está esperando o que ele está esperando um professor aqui ó em inserir ele espera um professor ele não espera que eu pegue aqui eu só coloquei os text fields aqui para escrever o do buscar né de um professor e vários professores então vamos lá if cmd.contents inserir isso aqui eu vou copiar p.pp professor controller ponto inserir professor p agora sim eu vou fazer um monte de else if else if contendo atualizar professor controller ponto atualizar p else if cmd.contents cmd.contents excluir professor controller ponto excluir professor p está acabando else if contendo buscar ou ou contendo tf código professor 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 controller ponto buscar professor p pronto no meu cat então o que eu vou colocar eu vou colocar um option pane ponto show message dialogue null a mensagem de erro vai ser o que vai vir muito provavelmente o SQL certo erro e option pane ponto error message se eu quiser e ponto print start 3 só para eu acompanhar os erros já que eles vão estourar todos aqui você vê que eu vim dando throws tudo para o controlador da da tela copia professor a oração disciplina nós vamos fazer quando eu estiver fazendo a disciplina por enquanto tenho tudo pronto agora vamos ver se está funcionando eu vou vir aqui no meu principal e vou mandar rodar a tela está carregando então eu vou tentar cadastrar um professor já que eu não tenho nada a cadastrar professor de código 1 fulano titulação doutor inserir olha ele deu um erro dizendo que eu errei o meu hostname ele está loca host puxa vida eu digitei errado tudo bem vou aqui no generic down local host vamos de novo vamos ver se está tudo certo agora 1 plano doutor ele deu um outro erro não foi possível abrir o banco de dados db vídeos java effects vamos ver aqui no banco de dados olha ele chama db vídeo java effects mais um erro meu lá na generic down isso é muito comum tá turma porque nós estamos passando string tá então ela não chama db vídeos chama db vídeo vamos tentar de novo se você quiser inclusive você pode vir aqui no principal controller e comentar esse system outprint aqui tá ou se você quiser ver as ações que estão sendo feitas vamos lá vamos de novo há de funcionar um fulano doutor inserir olha só já atualizou limpou os campos e já montou aqui legal um buscar olha agora preencheu bonitinho só que ele não é o fulano ele é o cincrano atualizar atualizou bonitinho um dois beltrano mestre inserir bonitinho código do professor dois vou dar um enter doutor no mestre vou limpar tudo aqui vou deixar só o dois excluir pronto tá bonitinho agora agora tá tudo funcionando certinho alguns errinhos de código eles sempre acontecem é importante a gente saber identificar turma esse é um crude simples de uma entidade tá o próximo vídeo ele vai mostrar a parte da disciplina que aí tem um relacionamento com o professor tá mas aqui já dá pra ter uma boa base tá que aí tem um Obrigado.